Esse é verde? Cadê o vermelho? Cadê o vermelho? Esse aí é o amarelo. Esse é o vermelho. Cadê o azul? Esse é o verde. Cadê o azul? Pega o azul pra mamãe. Yeah, o azul sabe, né? Azul. E o vermelho? Não, esqueceu? Cadê o vermelho? Esse, o vermelho. E o amarelo? Esse. E o verde? Verde. Está na sua mão. Esse é o verde. E esse é o azul. Vamos pintar? Então vamos. Pintou esse. Tem bastante tinta agora. Pode pintar. Cadê o pincel? Vermelho. Ah, o vermelho? Então pode lá. John Todd accepting the Constructor's Trophy for the Winner Constructor in the race. E você disse, Bob. É, espera um pouquinho que ele vai descer. Vai apertando, vai apertando. Vai apertando. Aperta. Talvez ele já acabou. Você já pintou. Você gosta tanto de pintar com vermelho? Salta um pouquinho. Deixa o ar entrar. Deixa o vermelho aqui. Deixa eu ver se ele desce. Pinta com azul e com verde. Ó o vermelho. Nossa, que bonito. Isso. Hum, muito bem. Esse é o verde. Fala, o verde. Green. Verde. E a nossa artista. Concentração de artista, né? Eu vou dar o Peter Windsor 100 dólares. Se você for perguntar o Reichen, se ele sabe como dançar no Vassa Nova. Nascar, na velocidade, no primetime. Os erros são ainda mais altos agora. Um cara tinha 60% de campeão. O outro tinha 35% de ser campeão. O outro tinha 5% de chance. Estou com 5% de campeão. Uau! Que cor é essa? Azul! Muito bem! Azul! Isso! Pinto verde agora. Vermelho. Está lindo, filho! Está lindo! Está lindo! Está lindo! Está muito chique! Está tudo lindo! Está lindo! Está lindo! Muito chique! Fala, está très chique! Très chique! Très chique! Très chique! Mãe! Tudo lindo! Uau! Olha a pintura dele, que coisa mais linda! Você quer um pouquinho de amarelo aí? Vamos tentar tirar um pouquinho de amarelo. O patrão não queria ir lá no Brasil, não queria ver o Hamilton campeão. Foi o Hamilton que foi campeão? Não, não, não. Estou aqui, estou aqui!